Nós vamos tirar esse para-lama agora, recuperar esse para-lama original aí ó, pode ver que amassou bastante, ó, agora nós vamos agilizar aqui, agora o segundo procedimento é remover o para-lama, já tiramos os parafusos, todo local do parafuso, agora nós estamos removendo o para-lama para fazer o procedimento da recuperação da peça, pode ver ó, já sai inteira, ó, ó porque que compensa, porque o bicho é original, para-lama que é original, o carro fica feliz com a peça original, o carro dele, bem amassado, bem desamassado, recuperadinho, nos vincos certinho, tá vendo, porque é assim que é a qualidade do nosso serviço, ok, qualidade melhor, sem precisar botar tanta massa, só que hoje não precisa ir mais lá no terneiro que recupera, Então o terneiro de hoje quer saber de trocar, mas aqui na Renovo em Ação, a gente recupera e faz assim ó, o biviatores, para quem quiser ver, você entendeu? Então se você quiser aprender também, a reconhecer quem é que está te enrolando, quem não está, é assim ó, começa a focar esse vídeo aí ó, aí ó, o para-lama estava machucado, era perca total, com certeza o seguro pagaria outro. Trabalho artesanal, 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 entendeu? Aí agora o para-lama está no lugar aí já, mesmo alinhamento, ó, certinho, ó, ó, o filé, agora acabando de lisar aqui. Atenção, isso aqui é igual corte de cabelo, o cara chegou no barbeiro com aquela moita, né, aí o barbeiro desce o marco, depois ele vai parando, fazendo o pézinho, tem a mesma coisa, o para-lama chegou aqui toda amassada, a gente vai, recura ele, passa uma lixadeira aqui, mas depois, não, isso aí tem que ser bem feito, irmão, aqui é ação, aqui é ação, aqui não tem enrolação, artesanal, ação. Olha bem, é um prazer, tem que ter uma peça recuperada, lisinha, olha aqui. Você fez uma peça, ela é grande, você vê ela aqui, ó, vai te levar, volta, volta, volta o medicamento, terminou. O primeiro passo, você tem que ver se a sua mão não tem uma terminação, você limpa a poeirinha, se dá uma olhada com a poeirinha, até a primeira peça, ó, vamos para a leia. Aí, galera, depois do carro recuperado o para-lama, ficou perfeitinho, você pode ver que o serviço ficou original, ó, tudo certinho, alinhamento, para-lama, original, vai de perfeição, tudo filé. E aí E aí